Os ataques contra setores ainda nas mãos dos rebeldes no sul da Síria foram retomados nesta quarta-feira. Os bombardeios ocorrem depois do anúncio de que as negociações com a Rússia, aliada do governo de Bashar al-Assad, fracassaram. Uma fonte da oposição próxima às negociações disse que os rebeldes estavam dispostos a abandonar a artilharia, uma das exigências da Rússia, mas de maneira progressiva. Os ataques atingem a província de Dera'á, no sul do país. A operação militar, lançada em 19 de junho na região, permitiu que o regime progredisse consideravelmente na área através de bombardeios ou através de acordos de reconciliação patrocinados por Moscou. Com essa estratégia, o regime de Bashar al-Assad recuperou cerca de 30 localidades rebeldes na província. A guerra na Síria começou em março de 2011 e já deixou mais de 350 mil mortos. E aí Obrigado.